E olha aí, quem vai provar vai ser o Teteu! Prova, Teteu! E ó... Prova! Galera, como vocês estão? Espero que estejam bem. Desejo a todos um feliz 2023. Pessoal, hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha de mamãe. Aquela receitinha da hora. O verdadeiro já tá com jirimum. Então, quem gosta aí, comenta aí se vocês gostam. Então, pessoal, acompanha o vídeo aí. É uma receitinha fácil, tá bom? Vou mostrar pra vocês o meu almoço de hoje. E espero que gostem, tá? Eu sou a Tete e você está no canal Comidinha Simples de Mãe. Bom, gente. Vamos começar, então, a nossa receitinha. Eu tenho aqui os ingredientes que eu separei pra fazer nossa abóbora com carne seca. Aí eu tenho aqui 300 gramas de carne seca. Já tirei o sal dela. Tenho aqui 500 gramas de abóbora. Tomate, cebola, cheiro verde com cebolinha, alho, colorau e molho de tomate. Tá bom? Então, eu vou começar aqui. Vou ligar o fogo. Vou começar aqui fazendo a minha carne seca. Vou dar uma fritadinha nela. Pra poder estar acrescentando os outros ingredientes. Vou colocar só um fiozinho de óleo. E vou deixar ela fritar aí. Bom, nossa carne seca já fritou um pouquinho. Agora eu vou colocar a cebola. Essa receitinha é bem fácil de fazer, gente. Ficou uma delícia. Lembrando a vocês que se a carne seca for ponta de agulha, tem que dar uma cozidinha na panela de pressão, tá? Antes, pra não ficar dura. Agora eu vou deixar fritar aí a cebola. Nossa, a cebola fritou. Agora eu vou colocar o alho. Tô usando aqui três dentes de alho amassado. Vou deixar ele fritar também um pouquinho. Já fritou o alho. Agora eu vou vir com o tomate. Vou colocar o cheiro verde e a cebolinha. Não vou colocar tudo. Deixar pra colocar o restante por cima. Aqui vocês podem estar colocando tempero baiano, cuminho, tá? Pode estar colocando tempero o que quiser. Eu não vou colocar nenhum tempero. Vou deixar assim mesmo. Só com esses aqui. Mamãe! Mamãe! Oi, amor! O hotel tá ali, pessoal. Ó, já deu uma refogadinha. Enturo aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de colorau. Pra dar uma corzinha. E a última água da minha carne seca, eu reservei. Quando eu tava escaldando. Pra quê? Pra dar o gosto. Aqui que eu vou colocar. Pra dar um gostinho. E não vou acrescentar o sal. Porque senão vai ficar saudável. E vou acrescentar a abóbora. Vou dar uma mexidinha. Vou colocar mais um pouquinho do caldo. Vou acrescentar um pouquinho de molho de tomate. E agora é só esperar cozinhar a abóbora. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. E degustando essa delícia. É um prato simples. Porém, muito saboroso. E cada um tem o seu jeito de fazer. Tô passando o meu jeito pra vocês. Tá bom? Pessoal, já ficou pronta. Nossa abóbora tá cozidinha. Agora nós vamos colocar aqui. Um pirex pra vocês poderem visualizar melhor. Olha que maravilha, gente. Pena que foi pouca carne seca, né? E agora vamos finalizar com o nosso cheiro verde. Deu água na boca no dia, não, pessoal? Passam aí na casa de vocês, ó. Comidinha de mamãe, bem simples. E aí está o nosso almoço, pessoal. Delicioso. Então vamos conferir comigo. Fiz aqui um feijão, ó. Fresquinho. Carne seca, linguiça. Uma delícia, pessoal. Um arrozinho, fresquinho também. Fiz uma farofa de cebola, maravilhosa. Olha que farofa, pessoal. Cebola, tomate e cheiro verde. Depois eu vou mostrar aqui no canal como faz essa farofa. Uma delícia. Fiz também um drumetezinho, assopado. Pro Júnior, que não gosta de carne seca. E o nosso prato principal, carne seca com abóbora. Então vamos almoçar, pessoal, comigo? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E olha aí, ó, pessoal. Estão servidos. Vamos degustar essa maravilhosa carne seca com abóbora. Delícia, hein? Olha isso, pessoal. Ó. Sensacional, gente. Ó, farofinha. Ó. Da hora. De mamãe. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não deixe de deixar o seu like. Se inscreve no canal pra nos ajudar, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que não falte nada na mesa de vocês. E esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti